Música 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 Ora, mas pessoal, estamos aqui aqui no episódio número 7 de Mad Max. Vamos continuar aqui a nossa emissão. Vamos ver se terminamos aqui de entrar no Dead Baron's Pass. Ora vai. Vamos ver a cena do sniper. Temos que ter cuidado. Hoje diz e diz bem que é riscado que isto com um sniper se não se brinca. Mas vamos lá campeão com o peito da amostra. A refinfar no sniper. Vamos lá. Ok. Será que isto está cheio de gente? Espero que não. Espero que sejamos poucos. Que é para refinfar nos lugares do mesmo sentido. Ora temos aqui uma bola. Ok. E agora? Ui! 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 E o que é isto? E é o campeão! Não! E ele me protege. Vai haver festa! Eu vou morrer aqui. Está-se na minha vida? Toma! Com tu bambas na boca, chaval! Galax, com licença. E a pior que o review fiz eu. Ah, aceitaste. E o que é para isto? Bum! Bom run! Com licença. Tu. Foi muito fácil. Com licença, ferreza aqui uma recarga. O que é que há aqui? Nada. Trilíme frigampar. Não, não há nada. Está-se bem. Apesar. Apesar um pescejo aqui para cima. Quata pá. Devemos subir aqui. Está-se bem a ver a asserir a quem? Oi! Aqui está-se naicpa! Aqui está-se naicpa! Ahn pá. Era o degrau. Ah pá, como é que vou de grau? Estes graus são deixados, pá. Lá vejo duas rifinfadas nessa boca, cais logo de grau abaixo. Olha aqui, outro! Ah, porra também não vi de grau! Acontece, né? Coitou-se aos milhares. Ih, temos de meter até os meus gachos. Ih, até descer o sangue. Toma! Ah, escude tudo! O escudo não te salve, pá! Ai, estou batendo na boca. Toma! 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 Boa uma coisa na parede, pá! Mesmo assim! Toma! Toma! Não chega! Mas é duro! Pronto! Olha, não foi! Tumba! 2 em 1! Tumba! Tumba! Strike 1! Strike 2! Strike 3 out! Pá! Ui, tem partido aquilo! Que caviis! Piledriver! Toma! Só naquela! Piledriver! Só naquela! Isto tem questão de dar, só está brutal, bro! Porrada! É brutal neste jogo! A melhor ver se eu estava a desacredir o grau! Se eu não malho! Eu penso que eu vai jogar gajo nenhum! Mas nunca se sabe! Vamos lá buscar em cima! Não está aqui ninguém! Não, onde está lá em cima? Como eu morri mas também me matei! Um bocadinho de sorte! Não, não está cá ninguém em cima! Ora bem! Então! Temos dois snipers! Temos umas torres, uns carrinhos! Isto vai ser... Lixado! É viável mas é lixado! E eu e aqui ainda três vezes! E a partir as pernas todas! Tudo coxo! Fiquei mais baixinho! Ok! Veio aqui coisinhas boas para apanhar! Temos de apanhar isto tudo, meus amigos! O que é que é para estas balhas? E quando não é de ser 100% lúteis para não sair dos ítios, que este gajo tem de apanhar a primeira vez e não voltar mais. E são 5 cenas. Eu só apanhei uma. Olha a água. A água dá 5 de jeito. Essa é a fresquinha. É mel. Tem muita água aqui. Vou pegar uns golos e vou estar a encher. É isso mesmo. Bebe-se uns golinhos. Volta-se a encher. Leva-se a vida no máximo. E a água no máximo. Que é o que interessa. Pronto. Vamos ver onde estão aqui as coisas todas. Olha uma fotografia. Uma relíquia. Guarda-se. Agora só falta. As coisinhas. Nem que elas andam. Isto gajo perde-me um monte de tempo para a procura das coisas, mas tem de ser. Olha daqui mais uma. Já só me faltam 4. Não. Mentira. Faltam 3. Dois. Aqui. Não tem. Já estive aqui. Já estive aqui também. Já estive aqui. É só daqui. Já estive aqui. Já é... Veste e volte para dar alguma coisa aqui hein... Esqueci... Não vejo aqui nada... Quiste sempre estar aqui em cima... Com licença... Este lá em cima deve dar alguma coisa Vou fazer-se a zipline por ali abaixo deve ser esse. Digo eu. Como tem uma falta de 3 e não me falta muito. Tem que ter muito cuidado nas alturas. Nas alturas o gajo caga um instantinho. Não vim aqui para baixo, também é verdade. Oh, está aqui uma. Já só me faltam duas. Claro que não há aqui mais de uma ao lado. É lógico, é lógico. Agora penso que as outras duas vezes te pegam a slide lá em cima. Fazes o slide cá para baixo. Que é de onde vem, sim. Aqui em cima eu tinha visto que não havia nada. Mas... Olha aqui comida. Agora não posso. Estou cheio. Onde que eu deixo? Não é aqui nesta porta. Será? Onde é que é? Com a breca, onde é que é? Aqui? Exato. Já vi ali uma. Já vi aqui uma. Já vi aqui uma. Já só me faltou uma. Ok, temos escada. Fonix, onde é que é? Será que é lá em baixo? Há luz para aqui para estes lagos, não? Como eu não vi aqui ainda. Está-se mesmo a ver. Ah, está ali. Está-se mesmo a ver. Até faz banca no caminho do carro. 100% lútero, como podem ver pessoal. Tem de ser assim. Que apanharmos uma... Oi, 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 oi. Que eu sou maluco. Eu sou doido. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. 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 Pronto. Missão feita. Vamos seguir para a próxima. Pronto. Próxima missão, o que temos para fazer? Ah ok, voltamos então a Vox. Volta a Vox se faz assim instantâneo, que é para não perder mais tempo. Ora, estamos perto do final deste episódio, mas mesmo assim vamos falar aqui com o Chumbaka. Pronto, então temos de passar o carro aqui para a zona do Archangel. O que é que é preciso fazer? Aqui coisas que não estão bloqueadas, temos de desbloquear isto tudo. 300 paus, 300 paus é isso meu amigo. Não tenho 300 paus. Também não tenho isto, tenho de desbloquear aos poucos e poucos. Pronto, está-se mesmo a ver. Já me põe chamar. Lá para cima? É o Jet. Bora lá Jet. O que é que me queres? Eu gostaria de ter nenhum uso para o tipo de vocês, mas como vocês podem ver, estamos mudando rápido aqui. O que você está chegando? Ajuda-nos a estabilizar algumas necessidades, e você vai beneficiar muito. Eu vejo para isso pessoalmente. Eu vou olhar. O que eu prometo? Ok, driver. Veja por aqui. As utilidades essenciais que estamos precisando, são simples para ver. Ok, então. O Jet damos um trabalhinho. Ok, dois de três, está-se mais. Dois de quatro. Já se fala deste. Ou não? Não sei lá. Precisa mais disto. Um dois. Zero de quatro. Um dois. Um dois. Um dois. Um. 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 Todos nossos companheiros, santos? O Dinkidi? Você acha que ele conseguiu sair do inferno que já era o meu tabernáculo? Não. Ficou uma criação. Ou comida para alguém. Não, não. Eu acho que ele conseguiu sair. Ele tem um instinto de sobrevivência, aquele pequeno, hein? Eu acho que ele procuraria ter procurado dentro do meu velho buggy. O buggy e o cachorro teriam seus usos. Ok, pessoal. Espero que tenham gostado deste gameplay. Para sabendo que tenhamos mais um episódio. Não se esqueçam de deixar o vosso like e favorito. Subscrevam o canal. Procurem no Facebook e no Twitter. Basta procurar em C.C.Cobie. Deixem os vossos comentários, as vossas sugestões. Tenho todo o prazer em falar com vocês. E aqui é tudo. C.C.Cobie over and out. Fui!